Salve, salve rapaziada, aqui é o MC Morte do Pasqual na voz E eu tô passando aqui ó, pra dizer que eu tô fechadão Com o DJ Strike do Pasqual, divulga moleque Conexão, a união das galeras é nós quem tá na gestão O bonde é casa amarela, conexão, a festa vai começar Casa Amarela chegou, e o baile vai balançar E quem desacreditou, é melhor ficar ligado Casa Amarela chegou, com a união dos bairros Tudo junto e misturado, gritando URO Casa Amarela é o poder, meu bonde é a maior Sem essa de alemão, agora é baile da paz No funk estamos unidos e corredor nunca mais Então passe a respeitar, que esse é o meu galerão É o Morte do Pasqual, do bonde e conexão Conexão, a união das galeras é nós quem tá na gestão O bonde é casa amarela, conexão, a festa vai começar Casa Amarela chegou, então passe a respeitar Eu vou mandar meu alô, é pra todas as galeras Que forma a conexão, do bonde e casa amarela Alô, VSDC, usário e bad boy A Bica e a VDB, tá ligado que é nós A DM do mando, vem chegando na moral Sombra, morro, vem pra cá GT, GN, hidral O bonde da TCA e o bonde da DL GT, CRN, José L.A. e ADR O bonde é sinistro e flechou pra sacudir Lagoa e VDN, DBJ e Buriti Galera de terrorista, que faz o chão tremer Boni, passe, mangabeira, PCJ e DCT O alto José do Pio, claro que ninguém esquece Lagoa e TZN, ADB e ADF Eu fecho meu galerão, com o bonde, mete bala Alô, bolo da noiva, DC é igual a biraba Conexão, a união, é nós quem tá na gestão O bonde é casa amarela, conexão, a festa vai começar Casa Amarela chegou, então passe a respeitar É nóis fechada, alô, conexão, casa amarela Oi, esse é o DJ Gaiato, o meu cu que tá tocando O DJ Strike do Pascoal, divulga moleque